Fala galera, SargentoRock1967, esse é o Momento Nós Nerds número 11. Vai ter número assim, não? 11 é um número cavalístico, não sei se você sabe. É verdade, numerologia moderna, procura lá 1122, tá? Antes de mais nada, pra quem não tá sabendo, já tá rolando. E se você tem o celular maneiro, se você é insider e se você quiser, você já pode abrir o aplicativo, ó. Ó, cadê? Abre aí o aplicativo, desgraça, nunca faz o que eu mando esse celular. Tá abrindo, ó. Xbox Streaming Preview, tá? Mas é pra quem é insider. E ontem eu fui testar e meu anel de insider, se você não sabe o que é o anel, o insider é dividido em anéis, igual o inferno de Dante. São, eu não sei por que que eles fizeram isso, né? Ficou meio estranho. Verdade. Pensando assim, é verdade. Mas é dividido em grupos, eles chamam de anéis. E os anéis menores, eu sou do penúltimo, anti-penúltimo anel. Então, antes de chegar pra todo mundo, né? Ele vem do skip alfa, alfa, beta, aí eu acho que delta e... Bom, até chegar na distribuição geral. Isso é que todo mundo vai pegando os erros e mastigando os erros até soltar. No meu caso, eu não tenho. Então, não sou mais alto. Eu já era beta, mas eu nem sei mais se eu sou insider. Eu sou insider, mas não tô nesses níveis mais. De qualquer forma, eu não tô mais como insider e eu não pude testar. Porque insiders dão certos problemas, às vezes, de atualizações que vêm novíssimas e aí ferram tudo pra... Bom, procura saber o que vocês vão descobrir. Mas não é nada demais. Você baixa o aplicativo, quer dizer que está chegando o Cloud. O X-Cloud está chegando. A nuvem está chegando sobre o Brasil. Só isso que vocês precisam saber e isso é muito importante. Bom, vamos lá, que é o importante daqui. Que aqui a gente fala de notícia que saiu no Nos Nerds e essa ainda não saiu. Mas olha só, N-Verse anuncia a nova edição da revista. Pra quem não sabe, N-Verse é uma revista de escada. Nintendo. Autor do universo Nintendo. Nintendo, universo, universo, Nintendo, Nintendoverse. Tá? Aí aqui tem uma página pra você ler. Se você clicar, ela fica Gandhi. Ó, Gandhi, viu? Gandhi. E aí você pode ler a revista, pode ler essa página da revista. E ela tá lançando o número 3 aqui. Diz como você pode adquirir lá. Resident Evil 3 recebe o trailer do vilão Nemesis. Isso aí já é uma notícia bem falada pra todo mundo. Tá o trailer aí. Nemesis vai chegar. Vai chegar com outros personagens também no jogo. Que já foram falados pela Capcom. E você pode curtir. Playstation traz retrospectiva do jogador. Sabe aquela história que você jogou. Não sei quantos jogos no ano. Quantas horas. E que você fez e tal. Esse ano também tá no Playstation aí. Você pode fazer. Tem até um videozinho mostrando aqui. Porque cada um vai ganhar também avatares de personalidade. E um papel de paredezinho pra botar na sua máquina. Olha que legal. No seu console. Beleza? Red Canids. A Red Canids Calunga. Grandiu vaga na WESG. A WESG, pra quem não sabe, é um dos maiores eventos games do mundo. É o World Electronic Sport Game. E vai ter no Brasil. E em fevereiro, se eu não tô enganado, tá aqui em algum... É. 14 e 16 de fevereiro, no Rio de Janeiro. Uma final mundial de CSGO. E eles já se classificaram pra essa etapa. Pra etapa brasileira que dá vaga pra essa etapa. A Reason of Coast. Que faz o Magic the Gathering Arena. E o Magic the Gathering Cartas. Tá? Físico. Tá? Tá fazendo o concurso de curta. Corta as metragens. É, corta as metragens. Você grava um videozinho de 15 segundos. Falando do Fuja do Seu Destino. E pode concorrer a estátuas e outros brindes. Valeu? Corre atrás se você ainda dá. Eu acho que ainda dá tempão. Gravado até dia 22 de janeiro. Tá? Pra mandar seu vídeo. Olha só. Metro Redux. Está na próxima estação. Nintendo. Peraí. Vou voltar pra fazer isso bonitinho. Metro Redux. Próxima estação. Nintendo Switch. Pronto. Tá aí. A próxima estação de Metro Redux que ele vai estar. O próximo console que ele vai chegar. É no Switch. Você tem o trailer dele aqui. Pra você assistir como o jogo está no Switch. Public Light. O de PlayerUnknown's Battlegrounds. O nome desse jogo é tão bonitinho. PlayerUnknown's Battlegrounds Light. É um nome muito grande que não dá. É um jogador desconhecido. O campo de batalha é do jogador desconhecido. Tá? Teve o Pidai. Chegando no mapa. Fiquei de mais armas. Mais veículos de neve. Coisas do tipo. A Deep Silver. Agora é a publisher oficial de Runt Shutdown. Ela se juntou a Crytek. E tá. E o jogo Runt Shutdown vai sair nos consoles. Agora no dia 12 de fevereiro. De Alice Living. Com o apoio dessa empresa. Essa publicadora internacional. Aqui vocês tem um pouquinho. E aqui no sobre. Aqui embaixo vocês conhecem um pouco. Do jogo. Do jogo. Pra quem não sabe qual é o jogo. Qual é do jogo. O Xbox Game Pass para PC. Novos títulos em janeiro. Tá chegando três jogos. The Plague of Tale. The Shining of Morda. E Grease. Para o Xbox Game Pass para PC. Para quem assina o Xbox Game Pass Ultimate. Também vai receber esses jogos. Na sua assinatura. A Samsung lançou no Brasil. É o Galaxy Fold. O celular. Estalou. Dobrável. Tá. E aí ela tá lançando. Ele tem tudo aqui bonitinho. Falando do celular. Das câmeras e tudo aqui. Você tem uma tabelinha bonitinha. Que você pode ver que é toda a configuração do celular. Tá. Chega no Brasil com um precinho tanto quanto salgado. Mas não sei se sabe como é que é. Morar no Brasil. Morar no país de moeda fraca. E morar num país onde você tem moeda fraca e imposto pra caramba. São importados. Dá nisso. Fica caro. Xbox junto de você. Não volta às aulas. Se você vai voltar às aulas e seu pai vai e sua mãe vai mandar você parar de jogar. Não tem problema. Você pode pegar e falar. Mamãe. Mamãe. Eu quero levar a minha mojila nova do Xbox. Meu caderno do Xbox. Minha agenda do Xbox. Meu porta lápis do Xbox. Eu quero levar tudo isso pra escola. E você continua jogando. Acho que não tá jogando. Porque na verdade você tem que estudar. Porque você é estudante. Se você é estudante. Vai estudar. Que é só isso que você tem que fazer na vida. Entendeu? E é isso aí. Quando você é de velho mesmo. Você só tem a sua obrigação na vida. Estudar. Então estuda, ô vagabundo. Tá? E aí a Xbox lançou toda essa linha aqui de cadernos, de agenda. Aqui são as agendas. Tem caderno. Porta lápis. Aqui as duas mochilas. Cadernos de cartografia aqui bonitinho. Que são cadernos de desenho. Ou cartografia que são cadernos de lado. Você tem aqui as lojas que você pode achar. E também saiu a atualização. Benção dos Guardiões de Aika. Online. Jogo da One Game. Que saiu hoje. Uma atualização que era muito esperada pelos fãs. Trazendo muitas novidades e set raros. Como esses dois aqui de baixo. Ok? É isso aí. Hoje estão rapidinho. Belezinha. Eu vou me despedindo por aqui. Até semana que vem. Com outro momento. Quem sabe no meio do caminho rola aí um chumbo grosso. Ou um extra de notícia. Valeu? Beijo. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma